Ah, mas ninguém falava nada, é porque não davam direito de falar. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Aí vem aquela pergunta que todo humorista, que todo redator... Todo humorista. Todo humorista vai receber uma vez na vida. Se ela ia ter recebido essa pergunta pelo menos umas 67 vezes. Tu não é vagabundo, não? Não, é pior. É pior do que essa. Qual o limite do humor, Rafael Queiroz? O outro sempre. O outro. O outro? É. A gente sabe o que não é humor, né? O que é crime. Exatamente. Agora, o limite do humor é o outro sempre. A gente desconhece quais são as vidas, tem muitas coisas que vão ser gatilhos de muitas coisas para as pessoas. E também aquela coisa sobre a palavra, né? Tipo assim, a palavra, ela fere da maneira que ela está sendo dita e o porquê que ela está sendo dita. Às vezes ela não tem porquê estar sendo dita. Entendeu? Então, se você optou por estar utilizando ela para fazer alguma coisa, aí, entendeu? E o que que mudou? Você está fazendo humor há mais de 20 anos. Hum. Como você foi se adaptando ao humor que você fazia lá no começo dos anos 2000, ao humor que você faz hoje em 2023? Então, tem a questão de ter uma referência que era muito em cima do Monty Python. E o Monty Python tem uma coisa muito forte de um diálogo que é baseado na incomunicação entre duas pessoas. O engraçado é o que está sendo dito. Não que a piada é em cima de alguma coisa, ou que aquilo ali, tudo isso. E, assim, no caso, você tem lá, é desde a vida de Brian, que está recriando a história de Jesus. Você pode até dizer que está batendo na história de Jesus, ao mesmo tempo que eles fazem do rei Arthur, né? Em busca do cálice sagrado, eles fazem da história do rei Arthur, que também é meio como se fosse Jesus para a Inglaterra. Entendeu? E os caras vão lá e batem nessa situação. Mas é sempre um humor escrito que é uma coisa... Não sei se mais teatral, tá ligado? Que não é que... Porque o teatro que ele conta, que ele dá referência, ele é aquele teatro... É o teatro de revista que a galera fazia muito, que ele traz muito essa coisa de... Ah, fulano é igual não sei quem, eu não sei quem. Ou traz o nome de quem fez algo do Caneta Azul dessa semana. Que era uma mistura de apresentação stand-up, que você está sempre sendo quente. E o teatro não tem necessidade de ser quente. Ele está ali, né, para contar uma história para você, né? É talvez ser um livro falado. Talvez, talvez. Mas ele tem essa... Ela tem... Ele tem essa... Essa coisa de... De... De contar, né? De passar essa... Essa situação para você de uma forma que... Que... Você não necessariamente precisa ficar rindo de uma parada que não tem nada... Tipo assim, ah, no Romeo e Julieta, eu vou lá e falo do Ratinho, tá ligado? Não tem nada a ver. Não tem a ver, tá ligado? Então assim, existe... Existem tipos de humor onde você pode ir para uma parada. Mas o humor universal, ele foge disso. Ele quer que você faça a rede de uma situação mundana. De um diálogo que não tem a ver com que um é maior, melhor, pior, não sei o que, não sei o que. Ou que tem superioridade. São duas pessoas que não conseguem se comunicar, entendeu? Tipo, tem... A gente fez durante um tempo uma peça muito maravilhosa ali em 2009 e tal. Isso aqui ganhou alguns prêmios que é de um cabaretista alemão que chama Karl Valentin. Que é só... Todos os diálogos são pessoas que não conseguem... Eles vão falando coisas tão truncadas... Que não conseguem se comunicar. Daquilo que você está acontecendo e vai se tornando cada vez uma coisa mais absurda. E eu acredito que não que eu não tenha rido de 300 coisas que não valem a pena. E porque também estava em momentos de entendimento e crescimento. Mas assim, eu acho que eu sempre tive nessa coisa do humor uma universalidade um pouco maior. Se tivesse que estar fazendo um tipo de humor e a galera virar e falar assim... Ah, não, mas aí não pode mais fazer isso. Olha, o entendimento sobre isso é um entendimento novo que você nunca teve. Que você é melhor que você tem. Beleza. Então, não vou virar e falar assim... Que chato. Eu queria estar fazendo piada disso. Eu vou falar, tá bom, qual é o próximo nível? Vamos aprender. Pra onde é que a gente vai? Exatamente. Tipo assim, e assim, cara, vai ser muito difícil você como humorista, como uma pessoa que vive disso, tentar fazer uma curva e não achar cinco opções. Entendeu? Também é muito, muito, muito preguiça você não querer sair do seu lugar pra criar uma alternativa. Não é possível que só aquele caminho ali possa ser o correto, o que tem. Não pode ser, ainda mais hoje em dia, tanta coisa pra você pensar, né? Não, e querer reclamar de qualquer coisa também, né? Acho que acaba sendo isso, né? Você entrar no meio como... Ah, pô, ah lá o cacete planeta fazia aquilo há 20 anos, há 30 anos, gente. É diferente, era outra perspectiva de mundo. Não era outro mundo, era outra perspectiva de mundo. O pessoal fala, ah, o mundo mudou. Não. A gente é uma perspectiva diferente do que acontecia lá. Coisas que eram crimes lá atrás. Não tinha voz, muitos momentos, muitas situações ali, não tinham vozes pra estar dizendo pra gente. Ah, mas ninguém falava nada. É porque não davam direito de falar. Porque se falasse ia ser rechaçado mais uma vez. Então assim, que onda é essa, cara? É tipo assim, não, não, ninguém falava antes, mas estão falando. Então senta e escuta. Exato. Aprenda. Acho que é o aprendizado. Porque quando você estiver falando das suas coisas, porque agora você só tá reclamando que você não pode falar dos outros. Quando você estiver falando alguma coisa de você, você vai querer que eles te escutem. Exatamente isso. Então... Era o grande ponto. Foi muito bem o que você falou ali agora. É... Eu sou ótimo em várias coisas. Parabéns. Beijo, gente. Pra mim já... Aqui, pra encerrar com chave de ouro, né? Pra não cometer nenhum tipo de... Corta, corta. Cabou, cabou, cabou. Cabou, cabou. Aqui a gente funciona assim. A internet oscilou. A internet oscilou. Bruno, a internet oscilou de novo. Oscila aí. Eu quero sair. Ela oscilou. Oscilou. Tem que sair, né? Tem que sair, porra. No auge. No auge, em Bapê. Sai.